Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para continuar a mostrar os meus autores favoritos e alguns livros deles que eu já li e alguns que eu não li ainda. Dessa vez, vocês já devem ter visto aí na capinha do vídeo, vamos conversar sobre nada mais, nada menos do que Tolkien. Aguardem aí! Gente, primeiro eu queria falar para vocês que o canal ficou meio abandonado essa semana porque foi uma semana muito difícil. Tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul me abalou bastante. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sofro, sabe? Viver o sofrimento das pessoas, dos animais. Aquela história do cavalo, que vocês devem ter assistido em cima do telhado. Aquela história daquela senhora com todos aqueles animaizinhos no telhado também esperando o resgate. Gente, a minha vontade era sair daqui e ajudar, mas a gente é longe, a gente é impotente, a gente não tem grana, né? A gente não é poderoso, né? Então a gente reza, a gente manda energia positiva, a gente faz o que pode, a gente até manda coisas através de... Muita gente recolheu aqui na Baixada, ainda estão recolhendo. A gente faz o que pode, mas que é triste é, né? E ainda, para completar, se meu pai fosse vivo dia 8 agora, ele faria aniversário, ele faria 89 anos. E eu senti muito esse ano. Todo ano a gente sente, mas esse ano eu fiquei bem para baixo, principalmente pela proximidade também do Dia das Mães, né? Minha mãe também já se foi. Então é uma fase bem difícil para mim, tá? Vocês me desculpem por abandonar um pouco o canal. Mas vamos lá. Vamos falar de Tolkien? Já, já. Vamos lá? Olha, eu, se eu disser para vocês que até eu virar booktuber, eu não conhecia Tolkien. Não conhecia, não. Eu conhecia, mas nunca tinha lido nada de Tolkien. Vocês acreditam? Pois é. Isso aconteceu comigo. E aí, eu estava, um dos seguidores falou, vamos ler a trilogia, né? O Senhor dos Anéis. Começaram a falar, vários, um não, vários. Naquele tempo tinha muitos meninos que estavam nos meus grupos de leitura, jovens, né? Que eu quero dizer. Aí tá bom, vamos ler a trilogia do Senhor dos Anéis. Isso foi em 2021, eu acho. Em plena pandemia, se eu não me engano. Acho que foi. Bom, tá aqui. Aí eu fui e comprei o box. Este box belíssimo, pesadíssimo, certo? E a gente foi lendo. Tem todas as resenhas aqui no canal. E a gente foi lendo um a um e eu fui me apaixonando pelo esse universo. Ai, gente, minto, eu esqueci. O primeiro que eu li não foi, não foi a trilogia. Foi o Hobbit. Ai, eu comecei pelo Hobbit, gente. Ai, como é lindo esse livro. É lindo, é apaixonante. Essa edição, então, é maravilhinda. Olha que fofura. Eu me apaixonei por esses pezinhos peludos dos Hobbits, né? E aí que eu parti pro Senhor dos Anéis, tá certo? Foi isso mesmo. Que coisa mais linda. Olha só, ilustração colorida, tá? Eu me apaixonei. E tem resenha aqui no canal também. Depois eu vou colocar aqui embaixo os links pros vídeos pra vocês assistirem. E assim foi. Ai, li os três, né? Li o Hobbit primeiro. Depois eu li os três do Senhor dos Anéis. Depois, o que nós fizemos? Deixa eu ver. Ah, foi Árvore e Folha. É. Ai, nós lemos Árvore e Folha. Muita gente me pergunta sobre esse livro. Então, é lindo, né? Olha que coisa linda, gente. Nossa, a HarperCollins, ela capricha, né? Ó, esse livro é bem diferente, tá? Ele, na verdade, são pequenos contos, como eu direi. Mais ou menos. São pequenos contos, mas que se passam dentro do universo de Tolkien, claro, né? E assim, é gostoso de ler, você aprende bastante sobre histórias de fadas. Olha só. Você aprende bastante. Pra quem gosta do fantástico, né? Dessa história fantástica, dessa história de gnomos, de Hobbits, etc. É muito gostoso de ler, gente. Tá todo rabiscado o meu livro, como sempre. Olha só. É muito lindo. Eu recomendo. Tem resenha aqui no canal também, tá? Tá aqui. Bom, depois de Árvore e Folha, aí a gente tinha combinado de ler Silmarillion. Tanto que outro dia eu tava conversando com o pessoal de um dos grupos, não me lembro mais qual. E o pessoal falou, ai, vamos ler de novo Senhor dos Anéis, quem não leu ainda? Eu falei, eu topo. Porque eu quero ler Silmarillion, que dizem que é dificílima a leitura. Eu adoro um desafio, como vocês sabem. Olha isso. Lindo, né? E eu, a gente provavelmente vai fazer isso no ano que vem, tá? Esse ano as leituras já estão todas programadas. Não tem como a gente encaixar Tolkien, que é uma leitura gostosa, mas você tem que ler devagar, compreendendo bem. E pra quem já tem uma certa ideia do universo de Tolkien, né? E aí, eu comprei, mais ainda, depois disso. Eu comprei esses dois pequenininhos que saíram. Ferreiro do Bosque Maior. Olha que lindo. Eu comprei pela beleza também, né? É lindo demais, gente. Eu não li ainda. Eu deixei pra ler numa leitura conjunta, embora seja um livro super pequeno. Eu acho que dá pra ler numa sentada, né? Você senta e lê. E Roverando. Que, se eu não me engano, é a história de um cachorro, né? É. Perdeu o amado cachorro de brinquedo na praia. Pra consolado, seu pai improvisou uma história sobre Rover, um cachorro real que é magicamente transformado em um brinquedo. Olha, meu Deus, que lindo. São histórias mais pra criança, esses dois, né? Mas eu não li ainda, gente. Confesso que não li e eu preciso ler, tá? Muito lindo, né? Quem sabe o ano que vem a gente faz uma revolução e lê tudo, né? E aí, depois, eu também não li os contos, né? Começam os contos Beren e Lúthien, que eu não li. Olha que foto maravilhosa, gente. Olha isso. Eu quero ler, não sei a ordem direito, tá, gente? Quem é letrado em Tolkien, por favor, se habilite, tá? Olha. Tem ilustrações riquíssimas, belíssimas. Eu quero ler esse também. E comprei também o Biewolf. Biewolf? Não sei como é que fala. Uma tradução comentada, incluindo o conto Selixpel. Eu acho que eu vou amar ler isso aqui. Esse aqui parece que é a parte da história do Senhor dos Anéis, né? Esse aqui já é uma outra coisa. Mas, enfim, tá aqui também pra ser lido. E a história de Kulervo. Kulervo, não sei como é que fala. Escrito em 1914. É o primeiro conto do autor, que narra de forma emocionante um episódio da mitologia popular finlandesa. O Kalevala. Olha só. Ele conta as aventuras e a morte do primeiro e mais sombrio herói de Tolkien. O infeliz Kulervo. Um órfão desafortunado com poderes sobrenaturais que teve um trágico destino. Tá aqui. Quero muito ler, gente. E, por último, eu tenho aqui a queda de Arthur. Se há algo que eu gosto muito, é da história de Arthur e da Távola Redonda. E as Brumas de Ávalon. As Brumas de Ávalon eu também quero reler, hein, gente? Nossa, eu preciso reler. Porque eu lia há muito tempo. E meu filho gostava muito dessa coisa de Rei Arthur. Então, a gente lia junto. A gente leu O Senhor dos Anéis, só o primeiro do Tolkien, juntos. Lá atrás, quando ele era adolescente. Enfim. E é isso, gente. Se tornou um dos meus favoritos, que eu nem li tanto assim dele. Eu quero ler mais. Quem vai me acompanhar, hein? Que fofura, gente. Esses dois aqui é rapidão, né? Quem sabe a gente lê logo, né? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Só tenho esses dele. Eu sei que existem muitos mais. E quem gostou, não esquece de comentar, de compartilhar, de colocar o positivo aqui pra ajudar o canal, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau.